E aí, Luizitas e Luizitas! Tudo bom com vocês? Calma, 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 calma. Eu não vou fazer isso que vocês estão pensando não, hein? Vou aproveitar e fazer uma pergunta pra vocês. Vocês sabem o que banheiro e pintura tem em comum? Não? Então pega a dica da Luisa dessa semana. Solta a vinheta maluca aí, papai! Uh! Não se esquece que fã da Luisa já deixa agora o like. E depois que assistir, compartilha o vídeo nessas redes sociais. Facebook, Instagram, Whatsapp. O que tiver pra compartilhar, compartilha. Se quiser grita na janela pra todo mundo ouvir, o importante é se inscrever aqui no canal. Estamos chegando a 10 mil visualizações. Uhul! Essa dica eu já queria dar muito tempo. Quando eu era menorzinha, a gente morava num apartamento. Eu adorava pintar com tinta guache. Mas como brincar com tinta num apartamento sem varanda? Oiê, que papai e mamãe tiveram uma ideia muito legal que eu vou contar pra vocês. A gente fazia as nossas pinturas do banheiro. Porque depois é fácil. Só jogava o prato do controlado, tomar um banho e pronto. Banheiro é banheiro, né, gente? Pra lembrar mesmo daquela época, eu vou trazer meu pai aqui pra pintar comigo, hein? Vamos fazer arte, galera? Gente, eu sou meu pai aqui! Então, vamos lá? Vamos tentar? Vamos tentar! Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E o melhor é que depois você pode fingir que é um pintor famoso e fazer uma exposição na parede do banheiro. Se você quiser, você pode cortar um retângulo de uma cartolina colorida e botar em volta pra fingir que é tipo uma moldura pra virar um quadro. Sejam bem-vindos à exposição da Louise Charter, pintora famosa, rabiscada, de tinta. Ai, ai, já fiz minha obra de arte, já adomei um banho, já tô cheirosinha, limpinha e agora eu vou aproveitar pra abrir o meu finge de spinner que meu pai me deu. Que lindo, ele é rosa! Ai, meu pai disse que ele ia dar uma cama, uma coisa bem relaxante. Ai, um soninho! Tchau, tchau! Tchau, tchau!